Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, senhoras e senhores aqui presentes, deputados e deputadas, internautas, telespectadores da TV Assembleia, imprensa, servidores desta casa. Eu subi a esta tribuna hoje para falar de uma agenda positiva dos limites municipais da Grande Ilha e também convidar os deputados para a audiência de hoje à tarde, mas eu não poderia deixar de mencionar rapidamente uma questão que foi aqui discutida logo mais cedo. A deputada Andréa Moura fez uma explanação, uma crítica em relação ao governo, o deputado Rogério Cafeteira, líder do governo, rebateu, dizendo que o governo estadual está pagando em dia os salários dos servidores. Ora, o governo estadual recebeu do governo passado uma finança enxuta. O governo passado deixou para esse governo uma porcentagem, um limite dentro da lei de responsabilidade fiscal de 38%. De lá para cá, o que aconteceu? O governo estadual já se aproxima do limite de alerta de 42%. Se o governo passado tivesse deixado a máquina pública da forma em que outros governadores receberam, a exemplo do Rio de Janeiro, a exemplo do Rio Grande do Sul, certamente, hoje, o salário dos servidores estariam atrasados. Para os senhores imprensa, senhores telespectadores, os amigos da galeria que quiserem pesquisar na internet, eu posso também disponibilizar no meu gabinete, como que o governo passado deixou o limite da lei de responsabilidade fiscal, que foi um dos mais baixos do Brasil. E de lá para cá, esse limite vem aumentando e já chegou ao limite de alerta. Nós estamos preocupados com isso, e eu já explanei inúmeras vezes em reunião aqui nesta Casa da Comissão de Orçamento. Não basta agora querer fazer pós-elitismo, querer divulgar que está pagando em dia. Não. Nós precisamos saber se, para os próximos meses, o governo vai conseguir continuar pagando em dia e quem que é o responsável por esses pagamentos em dia. Que foi o governo passado que deixou uma margem a menor do Brasil. Muito bem. Ontem nós tivemos uma audiência pública que discutimos os limites da ilha de São Luís. É uma audiência muito boa, vários parlamentares estiveram presentes, um requerimento do deputado Bira do Pindaré, junto com o deputado Wellington do Curso, e também eu subscrevi esse requerimento. Tivemos a presença do IMESC, órgão do governo, que é o órgão técnico para essa questão cartográfica. Tivemos representantes nacionais do IBGE, a população, de uma forma geral, lideranças políticas, vereadores dos quatro municípios da Grande Ilha. E discutimos, aprofundamos essa discussão e deixamos como encaminhamento reuniões técnicas precisas de cada município para que nós possamos fazer futuramente uma audiência pública em loco em cada município desse da Grande Ilha de São Luís. É um problema muito complexo, mas que nós podemos resolver. E o âmbito desta discussão... Deputado Adriano, é aqui nesta Casa. Quando a vossa excelência puder, me conceda uma parte. Está ok, senhor deputado. E o âmbito desta discussão é aqui nesta Casa. Porque só a Assembleia Legislativa poderá fazer com que essa questão saia do papel. Porque não é apenas uma questão técnica, é uma questão técnica e é uma questão política. E só a Assembleia Legislativa poderá fazer os acordos necessários entre esses gestores públicos, entre a população, colocando e analisando toda essa situação. Então é por isso que nós vamos avançar nesse sentido. Nós temos o apoio do presidente da Casa, nós vamos assinar um convênio entre esses órgãos técnicos e a Assembleia Legislativa para que a gente possa, assim, avançar nesse sentido. Deputado Rogério, vou lhe passar. Se for sobre os limites, eu lhe dou uma parte. Se for sobre o governo Flávio Dino, a defesa, eu vou repensar. Mas estou brincando. Pode uma parte. Eu primeiro vou falar sobre os limites, deputado. E aqui parabenizar a vossa excelência, o deputado Bira, o deputado Wellington, o deputado Júnior Verde, que participaram. Eu fiz uma visita. A vossa excelência também participou. Infelizmente, eu não pude permanecer durante toda a audiência, deputado, mas eu acho que conversava com o deputado Bira aqui exatamente sobre esse assunto, da importância de avançarmos nessa questão. Agora, deputado, em respeito à audiência, à sessão que vai seguir, do comandante do Corpo de Bombeiros, eu queria que a gente voltasse à discussão do governo do Estado na questão dos limites prudenciais na próxima sessão. E aqui só rapidamente, deputado, o limite prudencial é um percentual. Então, obviamente, quando você mantém as despesas fixas e diminui a arrecadação, é lógico que isso afeta no índice. E aí, eu queria que a gente pudesse aprofundar melhor e discutir melhor essa questão na segunda-feira. E conto com a vossa excelência. Muito obrigado pela parte. Certamente. Muito obrigado pela parte. E, certamente, vamos discutir a questão das receitas, inclusive, se houve ou não diminuição nas transferências e nas receitas do Estado. É uma discussão muito saudável que eu, com certeza, farei parte, até porque eu me interesso muito por isso. Mas, meu tempo já se esgotou, temos essa sessão solene importantíssima hoje. Mas, antes de terminar, só para convidar mais uma vez os deputados aqui presentes, a imprensa, os amigos da galeria, os telespectadores da TV Assembleia, os internautas, para que a gente participe mais uma vez de uma audiência pública, hoje à tarde, às três horas, no auditório Neiva Moreira, no Complexo de Comunicação, que nós vamos tratar de um assunto importantíssimo no âmbito da Comissão de Assuntos Municipais. Que é o quê? É a discussão do processo de implementação e os efeitos que incorrerão com a nova repartição da parcela de 25% do ICMS. Nós vamos discutir, assim, o repasse do ICMS aos municípios. Sabemos que os municípios, hoje, vivem uma crise econômica muito grande e nós precisamos discutir esse projeto de lei para que a gente possa fazer de forma responsável aqui nesta casa essa discussão e a questão da defesa municipalista para o Maranhão. Então, todos aqui estão convidados a participar. Vai ser uma discussão muito boa entre o governo do Estado, entre a FAMEN, entre os deputados. Os prefeitos vão estar presentes, vários prefeitos marcaram presença. É uma audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais da qual eu presido, mas também, em conjunto, a Comissão de Orçamento da qual o deputado Vinícius Louro preside. Então, nós vamos fazer essa organização hoje à tarde e convido-os a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.